Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Bom, hoje eu quero tratar com você de um assunto que tem muito a ver com a nossa vida no cotidiano Quero falar sobre perdão Perdoar é preciso E quero basear esta mensagem em Lucas, capítulo 17 Versos 3 a 5 Vamos ouvir a leitura desse texto Acautelaivos Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o Se ele se arrepender, perdoa-lhe Se por sete vezes no dia pecar contra ti E sete vezes vier ter contigo dizendo Estou arrependido, perdoa-lhe Então disseram os apóstolos ao Senhor Aumenta-nos a fé O perdão é uma necessidade vital Não é uma opção É uma ordem divina É claro que nós não somos uma pessoa perfeita E não nos relacionamos com pessoas perfeitas Nós não temos uma família perfeita Nós não trabalhamos com pessoas perfeitas Nós não frequentamos uma igreja perfeita Nós não vivemos numa sociedade perfeita Temos falhas Temos queixas uns dos outros As pessoas vão nos decepcionar E nós vamos decepcionar as pessoas Haverá um momento em que as nossas palavras Não serão azeitadas As nossas ações não serão redondas Cheias de quinas, de arestas Que as nossas reações serão intempestivas E acabaremos machucando pessoas E seremos machucados pelas pessoas É por isso Que o perdoar é preciso Porque Não perdoar É uma tragédia A pessoa que não perdoa A luz da Bíblia Ela não pode ser perdoada Ela não pode orar Ela não pode adorar A vida dela trava Ela adoece Hoje a medicina prova que Grande parte das enfermidades São resultado das chamadas doenças Psicosomáticas Uma pessoa que fica Ruminando mágoa Ranço Amargura No coração Ela adoece A alma é fermentada Pelo levedo Da amargura Do ressentimento Isso é como Você Beber um copo de veneno Imagina que é o outro Quem vai morrer Porque A falta de perdão É autodestrutiva Ela é autofagia Ela arrebenta com você Emocional Espiritual E fisicamente O perdão é até mesmo Uma questão de bom senso Porque se você não perdoar Quem machucou você Quem praticou Alguma injustiça Contra você Quem feriu Ou humilhou você Você vai acabar Convivendo com essa pessoa O tempo todo Você vai chegar em casa Cansado E a pessoa Vai se assentar A mesa com você Você vai deitar E a pessoa se deita Do seu lado Admira o seu pesadelo Você vai sair de férias Com a família E a pessoa vai pegar carona Com você Estragar suas férias A única maneira De você Tirar esta farpa Esse espinho doloroso Do seu coração É perdoando O texto Que nós Estamos considerando Lucas 17 3 a 5 Traz para nós Algumas dicas Importantíssimas Como lidar Com essa questão Do perdão E ele começa assim Acautelaivos Por que ele fala isso? Porque quando se tem Relacionamentos Machucados Feridos Tem que ter jeito Tato Para você não pesar a mão Não carregar nas tintas Para não usar uma marreta De 5 quilos Para pregar uma taxinha Para não humilhar a pessoa Antes de tratar do assunto Do perdão E da reconciliação Segunda coisa Ele diz assim Se teu irmão Pecar contra ti Ou seja Ele está Partindo do pressuposto Que é possível Que um irmão Não é inimigo não Que um irmão Gente que caminha com você Que ama você Que se relaciona com você Peque contra você Ele está admitindo isso Se teu irmão Pecar contra ti Está escrito Repreende-o Ou seja Essa palavra Repreender Não é a ideia De passar um sermão De brigar De humilhar De gritar Vai confrontá-lo O tempo Não cura ferida O silêncio Não é sinônimo Do perdão Problemas Mal resolvidos Viram fantasmas Na sua vida Vai lá conversar Em vez de você Espalhar Para as pessoas Que a pessoa Fez isso Aquilo Aquilo Outro Contra você Vai lá na fonte Resolva o problema Se ele ouvir você Se ele se humilhar Reconhecer o erro Perdoe essa pessoa Perdoar É zerar a conta É não cobrar mais A dívida Moral Emocional Que machucou você É não ficar Ruminando isso No seu coração É não ficar Alimentando Esse ódio Esse ranço No coração É não pagar O mal Com o mal É vencer O outro Com golpes De bondade Pagando o mal Com o bem Talvez você Argumente assim Bom, mas o senhor Está falando isso Porque o senhor Não sabe o tamanho Da ferida O senhor Não sabe o que eu Passei O que eu sofri O quanto Isso doeu em mim Ou ainda está doendo Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Colossenses Capítulo 3 É que nós Devemos Perdoar Assim como Deus Em Cristo Nos perdoou Qual foi o tamanho Do perdão Que você recebeu De Deus Até quanto Deus Perdoou você A nossa dívida Com Deus É impagável E Deus E Deus Nola Perdoou Completamente Deus Perdoa os nossos Pecados E não joga mais No nosso rosto Os pecados Perdoados Ele os lança Nas profundezas Do mar Apaga-os Como a neve Lança para trás Das suas costas São figuras Bíblicas Que retratam Que o perdão De Deus É completo É final É cabal E assim Devemos Nós Também Perdoar O texto Prossegue E diz assim Se por sete vezes No dia Pecar Contra ti E sete vezes Vier ter contigo Dizendo Estou arrependido Perdoa-lhe Jesus cria um caso Hipotético aqui E eu não conheço Nenhum caso De alguém Errar contra Outrem Sete vezes No mesmo dia E sete vezes Ir pedir perdão Me perdoe Me perdoe Me perdoe de novo Ah Me perdoe outra vez Ah Me perdoe mais uma vez Se você talvez Não, não, não é isso É brincar com a minha cara Você zombar de mim Jesus usa Esse exemplo extremo Para dizer o seguinte O perdão é I-li-mi-ta-do Porque é isso que Deus faz Comigo e com você Imagine que Deus dissesse assim Para você e para mim Olha A partir de hoje Se você pisar na bola Se você errar Se você transgredir Eu não te perdoo mais E vou alijar você Da minha vida Estaremos arruinados Devemos perdoar Assim como Deus Em Cristo Nos perdoa Talvez você argumenta Ah pastor Mas aí 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 Está pegando pesado demais Aí Eu não dou conta Eu não tenho condições De fazer isso Os discípulos Reagiram do mesmo jeito Quando Jesus Disse isso para eles Eles responderam assim Se o Senhor aumenta Aumenta-nos a fé Não dá para nós Está fora do nosso alcance Eu sei Perdão não é questão De boa formação De boa educação Porque você é uma boa pessoa Perdão é uma obra Da graça Na nossa vida Não é emoção É decisão Perdoe Assim como Deus em Cristo Perdoou você Quem sabe Eu estou falando aqui Para a gente Que tem algumas pendências Para resolver Tem umas mágoas Que ainda estão lá No coração Parou de conversar Com alguém da família Ou do trabalho Que virou as costas Para a pessoa Que caminhava com você Ou alguém virou as costas Para você Está na hora De você resolver isso Fazer uma faxina Na sua alma E perdoar E pedir perdão Eu vou orar por você Onde você está Ore comigo Deus eu te peço Que tu apliques Esta palavra Ao coração Daqueles que agora Nos assistem Para que haja Humildade Para reconhecer o erro E haja disposição Para pedir E dar perdão Faz isso Senhor Para a glória Do teu nome Para a cura Emocional Física e espiritual Daqueles que estão Nos assistindo Oramos assim Em nome de Jesus Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes